Essas pessoas que circulam na casa da frente são, na realidade, ladrões. Os criminosos aproveitaram que a casa estava vazia e fizeram uma limpa. Levaram tudo o que puderam. Isso aconteceu no bairro Neópolis, na cidade de Gravataí, no último final de semana. Há alguns quilômetros, mas já no bairro Itacolomi, a mesma situação. Arrombamento e prejuízo. Quando a família dos santos voltou para casa, percebeu que o portão estava fora do trilho e que a porta estava arrombada. Os criminosos levaram duas TVs, notebooks, ferramentas e até o tapete da sala. Conseguir recuperar tudo é complicado. Ainda mais que agora a gente já tem que investir em sistema de segurança, porque ficar assim à mercê não dá. É uma sensação inexplicável. Você está dentro de casa e não se sente seguro. O momento que você entra e as suas coisas não estão mais ali é uma sensação de revolta muito grande. O café teve que voltar a ser passado de uma forma mais tradicional, já que a cafeteira também foi roubada. A Brigada Militar disse que tomou conhecimento dos arrombamentos, nos bairros Itacolomi e Neópolis. O roubo sempre é traumático para as pessoas que são vítimas, né? E nós estamos indo buscar dentro do que é o nosso papel de policiamento ostensivo, medidas mais profundas ainda de ação de presença e tudo aquilo que a gente captar e tudo aquilo que a gente tiver à mão na parte de inteligência, a gente também já está repassando para a própria Polícia Civil, para que ela possa estruturar e partir para, no caso, uma investigação aprofundada nessa situação, né? Os envolvidos não foram identificados até o momento, mas a polícia suspeita que podem ser criminosos conhecidos da região. Não é uma situação comum mais em Gravataí o roubo, a ocorrência de roubo, assim, e dessa forma. E esses dois casos, como eu te disse, empiricamente, assim, no primeiro momento, que a gente analisa e percebe, tem uma similaridade nas ações. Então, por isso que eu te disse, a gente já está buscando junto a nossa atividade de inteligência, dentro dessas características, ver se empate com alguém que já tem o modo desoperante ou tinha o modo desoperante similar há alguns anos atrás, um ano e meio atrás. E, como eu disse, isso não está sendo uma ação rotineira, não, não está num patamar rotineiro do município, né? Então, nos chamou também a atenção e a gente vai partir para essa situação, para um estudo um pouco mais detalhado. Como eu disse, são dois casos, mas o roubo é sempre traumático, né? Sempre vai chamar a atenção, é diferente de outros tipos de ações.